Boa noite. A partir de agora o Jornal do Busão vai estar substituindo o Jornal Hora Busão. Vamos para as notícias. Ônibus bate em uma pilar em rodoviária de querência. No rio ônibus atropela e matar uma idosa na Baixada Fluminense. Ônibus é apredejado após matar um motociclista. Em Campinas ônibus sai circulando com adesivos especiais. Fátima Bernardi sai da cloro e pega um ônibus até a aeronave. O Jornal do Busão está começando. Em Mato Grosso o ônibus da aviação Chavante bate em pilar da rodoviária de querência. Um ônibus do modelo Paradiso G7 1600LD, equipado com chasse Mercedes-Benz 0, 0500 RSD, pertencente à aviação Chavante, acabou colidindo na tarde desta última quinta-feira, 29, com a pilastra da rodoviária de querência, no interior do Mato Grosso. O portal Querência News informou que o coletivo apresentou uma falha mecânica ao estacionar na rodoviária municipal de querência, deixando parte da rodoviária e do ônibus destruído. Apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de querência e a empresa do ônibus, ainda não se manifestaram sobre o incidente na rodoviária municipal. Fátima Bernardes deixa a Globo e embarca em ônibus no Rio de Janeiro. A apresentadora do programa Encontra da TV Globo, Fátima Bernardes, se despediu do programa matutino nesta última sexta-feira, 30, para curtir um período de férias de 15 dias. Após apresentar seu programa, Fátima seguiu para o aeroporto rumo à viagem de férias, chamando atenção ao postar foto em um ônibus. Em dia de chuva no Rio de Janeiro, a apresentadora mostrou que passou por alguns perrengues até embarcar na aeronave. Durante sua ausência por conta das férias, o programa Encontra passará a ser apresentado por André Curvelo e Fernanda Gentil. Passageira idosa acaba atropelada e morta por ônibus na Baixada Fluminense. Uma passageira idosa de 70 anos, identificada como Maria Santos, acabou morta nesta última quinta-feira, 29, após ser atropelada por um ônibus da empresa Transporte Santo Antônio, quando trafegava pelo bairro Parque São José, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a passageira corre para atravessar a rua Emílio Fernandes, para embarcar no ônibus, quando o coletivo avança e atropela a passageira. Segundos depois, o motorista do ônibus notou que algo ocorreu e para o veículo mais à frente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, esteve no local para realizar o resgate da passageira atropelada, porém, a mesma não resistiu aos ferimentos e morreu. Abalado, o motorista do coletivo acabou sendo aparado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Em Minas Gerais ônibus da aviação Pássaro Branco é apedrejado após atropelar e matar motociclista. Um coletivo da aviação Pássaro Branco, que opera linhas municipais em Patos de Minas, acabou sendo apedrejado quando trafegava pelo bairro Santa Teresinha, na noite desta sexta-feira, 29. A Polícia Militar de Minas Gerais, informou que mais cedo, outro ônibus da empresa acabou atropelando e matando um motociclista de 20 anos, deixando moradores da região revoltados. A Polícia Militar informou ainda que o motociclista, identificado como Evaldo Santos de Albuquerque seguia pela Rua Minas Gerais em direção ao centro e avançou a parada obrigatória, atingindo em cheio o ônibus que trafegava pela Avenida Piauí em direção ao terminal rodoviário. Evaldo teve ferimentos graves e morreu no local. Ônibus de Campinas, SP, circulam com adesivação especial para alertar sobre a prevenção do câncer. As empresas de ônibus de Campinas, no interior paulista, representadas pela Transurc, e o Hospital Santa Tereza firmaram parceria para uma campanha que mostra a importância da prevenção do câncer, em especial, de mama, colo de útero, outubro rosa, e próstata, novembro azul, que são momentos mundiais. Seis ônibus das concessionárias de Campinas foram adesivados em azul e rosa para lembrar a população sobre a importância de cuidar da saúde e estão circulando nas linhas municipais. As empresas participantes são VB Transportes e Turismo, VB1 e VB3, Expresso Campbus e Coletivos Padova. Por meio de nota do Transurc, o diretor médico do Hospital Santa Tereza, Obertinelli Pereira Fraga, ressaltou a importância do diagnóstico precoce e que hoje, a notícia da presença do câncer não é mais uma sentença, já que a medicina avançou. A promoção à saúde é o tema comum dessas campanhas, e o Hospital Santa Tereza exerce sua responsabilidade social ao lembrar a importância da prevenção. Quanto mais precoce se descobre o câncer mais chances de cura. E hoje um diagnóstico não é mais uma sentença. A medicina evoluiu muito, disse. O diretor de comunicação e marketing da Associação das Viações, Paulo Bardal, informou que a participação das empresas de ônibus nos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul já é uma prática constante. Todos os anos, com o intuito de conscientizar mulheres e homens, fazemos a campanha. Acreditamos que a adesivação de ônibus contribui para alertar e incentivar as pessoas a tomarem medidas preventivas contra a doença, afirmou. Gontijo disponibiliza vagas para diversas funções em vários estados. A empresa Gontijo de Transportes tem constantemente disponibilizado vagas de emprego em todas as regiões do Brasil. Veja abaixo as vagas disponíveis para trabalhar em uma das maiores empresas de ônibus do país, com décadas de experiência no transporte rodoviário de passageiros. Para o cargo de bilheteiro é exigido o ensino médio completo, boa digitação e disponibilidade para trabalhar em finais de semana e feriados. A empresa disponibilizou vagas para as seguintes cidades. São José do Rio Preto, SP, Presidente Prudente, SP, Luz, MG, Oberaba, MG, Araxá, MG, Itabira, MG, Medeiros Neto, BA, Mortugaba, BA, Jacaraci, BA e Maringá, PR. Há também vagas para bilheteiro viajante é exigido o ensino médio completo e disponibilidade para viajar e trabalhar em finais de semana e feriados. Preferência para quem resida em Belo Horizonte, MG. Para o cargo de auxiliar de serviços a empresa disponibilizou vagas para as seguintes cidades. Belo Horizonte, MG, Região do Morro Alto, Neves, São Benedito e Venda Nova. Ribeirão Preto, SP. Para o cargo de despachante é exigido o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em finais de semana e feriados. A empresa disponibilizou vagas para as seguintes cidades. Tietê, SP, Oberaba, MG, Belo Horizonte, MG, Itabaiana, C, Rio de Janeiro, RJ, e Vitória, S. Para o cargo de mecânico é exigida a experiência na função, preferencialmente em mecânica de ônibus. A empresa disponibilizou vaga para a cidade de Campinas, SP. Para concorrer às vagas da Gontijo, você deve enviar o seu currículo para o e-mail da empresa. recrutamento.com.br Não adianta mandar e-mail para o nosso site ou fazer comentários na matéria que você não conseguirá se candidatar à vaga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto